Tenho meu primeiro paciente, e agora? Vocês estão acompanhando que a nossa série foi desenhando transições de lugares simbólicos. Então, eu de filha passei para o lugar de mãe, de funcionário passei para o lugar de líder, de empregado passei para o lugar de desempregado, de solteiro passei para o lugar de casar, enfim. E agora a gente vai fazer mais um salto, que talvez seja daquele que estava fazendo a sua própria análise, e fazendo o seu próprio percurso de estudo, os seus dois percursos de formação de si mesmo, e agora ele vai estar no lugar de analista para alguém. Como é que é essa transição? Como é que você vai receber esse paciente, esse analisante, num primeiro encontro? Como é que você vai estabelecer uma relação com outro ser humano, e uma relação talvez das mais peculiares, singulares, que é uma relação analítica? Porque você concorda que ela não é usual. Muitas vezes você nem olha no olho da pessoa. Por quê? Porque a pessoa está dirigindo o olhar, está lá no seu divã, e ela não está querendo olhar para vocês, né? O objetivo central é cada um entrar em conexão com o seu próprio ser, com o seu self, com o seu inconsciente. Como é que você propicia um campo analítico, de tal forma que o outro possa chegar lá e começar, Nossa, mas agora, ó, falando aqui com você, lembrei disso, daquilo, isso que eu estou fazendo aqui me lembrou uma outra coisa, isso que eu acabei de falar. Essa é, vamos dizer, a textura principal do analítico. É propiciar o encontro de um ser consigo mesmo. Então, isso é inusitado, peculiar, como eu falei, e isso demanda técnica. A gente aprende, a gente faz, vamos dizer, cursos, a gente atende pedacinhos. Mas e quando agora é com você? A bola está com você, chegou aquela pessoa, você é o analista, você é o terapeuta daquela pessoa. A primeira coisa para propiciar esse campo analítico, como eu estou chamando, em que cada um entra em contato com o desconhecido de si mesmo, o primeiro ponto é você ofertar um espaço minimamente, vou usar uma palavra que não é muito adequada, mas assim, minimamente confortável. Tem muitos estudos e livros sobre isso, né? Até fazendo referência a como a gente vem ao mundo e a gente tem o bond, inaugurar o elo, inaugurar o vínculo primário com o grande outro materno. Que território é esse? Muitas vezes é um espaço que a gente pode hoje chamar de seguro, e a gente tem até essa expressão, safe space, é um espaço onde você está à vontade. Acho que mais do que confortável nesse sentido, essa poltrona é confortável, mas essa poltrona é um lugar onde eu venho e eu posso me dar, digamos, ao luxo de deixar vir a minha fala o mais livremente possível e essa fala vai me conduzir para conteúdos que eu não tinha ainda descoberto, ainda não tinha me deparado com isso. Então, para que a gente se desvele diante do outro, para que a gente tenha confiança de seguir nessa trilha, a gente precisa de um outro que não seja aquela coisa assim, dura. Então, muitas vezes, os analisantes ou os pacientes dizem nossa, mas até que você ri, ou até que você fala, né? Nossa, mas até que você é legal. Como se um analista fosse uma coisa gélida, dura, sabe aquele clichê, uma coisa fria, que o analista não fala nada, anota no seu caderninho e está quase decupando aquele discurso que vem do outro? Não, claro que, em princípio, você não fala mais do que o outro, né? Porque não é a sua história que está em jogo, é a história do outro. É a vida do outro, é a descoberta do outro, o outro analisante. Então, primeira coisa, saber o equilíbrio entre ofertar e propiciar esse campo tranquilo, seguro, safe, de vínculo, ao mesmo tempo em que é o outro que venha. É o outro que vai desfiar o seu fio de Ariadne e mergulhar no seu próprio labirinto. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem que lembrar desse conceito de transferência. Quando você se coloca nesse lugar de seu polo analítico, aquele que opera simbolicamente como aquele que diz, fala que eu discuto, vai vir um monte de coisa do outro. E isso tem que acontecer. E aí, gente, pode ser a explosão. Aí vem, pode ser que venha a raiva, pode ser até que venha a fúria, pode ser que venha apaixonamento, medo, confusão. Ah, você não deixa eu falar? Ah, você não me dá horário? Ah, você não me escuta? Ah, você me interrompe? Ah, né? Não tome nunca como pessoal. Se interrogue, se interrogue na sua própria análise, com você mesmo, mas, em princípio, a transferência é algo que não podendo estar no campo da consciência, a gente joga em cima do outro sem nem saber que a gente está fazendo isso. Então, muitas vezes, quando você se queixa do analista, falando, ah, você só me interrompe, um dia você vai se dar conta, peraí, como é que essa coisa de interromper, quem te interrompe? Você pode falar assim, eu te interrompo, como é que é? E quem mais te interrompe? Quem não deixa você falar? Como assim? Você nunca pode falar, você nunca está à vontade para falar? Ah, meu pai. Meu pai era impossível. Aí, pronto. Esse é o gancho, essa é a virada analítica. É quando você traz o que veio aqui nesta relação presente, atual, analisante, analista, com aqueles que estão, vamos dizer, no backstage do seu inconsciente, estão ali atrás, no pano de fundo, e que são eles que interessam via tona. Quais são as máscaras, as personas, as personagens que te constituem? que você carrega com você, que você está continuamente lidando com, competindo com, se apaixonando por, a gente projeta, a gente transfere, projeta, se coloca. E isso é o próprio processo analítico, isso é o grosso. Virei analista e agora? Estou preparado para estar no lugar de polo transferencial de um analisante, de um paciente que vai jogar tudo isso sobre mim. E por fim, então eu falei do começo, o vínculo, do meio, a escuta, a transferência, e do fim. Como você vai cortar a sessão? Para onde você vai encaminhar? Vocês sabem que eu trabalho com tempo lógico, e não tempo cronológico, então não é 50 minutos, 45 minutos, 40 minutos. Não, pode ser um minuto, pode ser 100 minutos. O que que está em jogo aí? O que que veio? Veio a fala fundamental que amarrou as últimas dez sessões? Veio alguma consciência que insight, estrelinha, plim, 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 né? É aqui. Temos. Temos. Vamos deixar aqui? Por hoje é isso, por hoje está bom, muito bem, muito obrigada, até a próxima. vamos ver o que que, né, o que que decanta, o que que produz, o que que a gente, o psiquismo, trabalha. Então a gente está oferecendo esse lugar de ser palco desse trabalho, vamos ver o que você vai sonhar para trazer aqui de novo no nosso palco, porque o trabalho psíquico inconsciente, ele é 24 sobre 7, ele está ali, ele está dormindo, acordado, sabendo ou não disso, numa meditação ou não, escrevendo o diário dos sonhos ou não. Então, é isso que a gente quer, é conectar esse paciente com ser menos paciente daquilo que lhe moldou a vida e ser mais agente, ser mais sujeito e saber disso, dirigir esse saber para alguém. É isso. Bom, essa é a nossa série, então se inscreva no canal, ative o sininho para receber nossos conteúdos, dê like, comente e venha aqui para o nosso campo macroanalítico. É isso. de se inscrever no canal, para o nosso campo Tive o sininho,